Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu quero ensinar para vocês a parte 2 de como criar um modelo digital de precipitação usando postos pluviométricos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a área de estudo. Eu criei um roteiro aqui, o que você tem que fazer. Primeira parte, escolher a área de estudo. 2, escolher os postos que abarquem a área. Você tem que escolher postos tanto dentro do local como fora, para você ter uma interpolação de melhor qualidade. 3, fazer o recorte dos postos e da área de estudo no CIG, no caso aqui é o QGIS. 4, baixar a série histórica de cada posto pluviométrico. 5, analisar a série histórica, verificar se não tem lacunas, porque é comum não ser feita a medição em determinado mês. 6, escolher o período, se você vai trabalhar com série histórica anual, mensal, período seco, período chuvoso. 7, relacionar a série histórica com os shapes dos postos, fazer essa vinculação dos dados. 8, interpolar os dados usando o IDW, que é o inverso do quadrado da distância, e 9, que é criar o layout. Então, no nosso caso aqui, eu vou usar o que? Eu vou usar o município de São Caetano do Sul, que fica na região ABC, da região metropolitana de São Paulo, e eu vou usar somente os postos do DAEI, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Então, primeiramente, eu vou entrar com o shape aqui, do estado de São Paulo, certo? Ó, tá aqui. E eu vou rotular, vou ver aqui em rótulos, single, nome do município, aplicar, ok. Eu vou rotular para achar o lugar que eu quero, no caso, São Caetano do Sul tá aqui, tá? Então, eu clico nessa ferramenta de feição, seleciono, venho aqui, exportar, salvar como, eu estou usando o QGIS 3, eu vou escolher a projeção UTM, coordenada plana, que é esse aqui, ó, 31983, fuso horário 23, e aqui eu vou escolher, vou escolher, escrever como São Caetano do Sul. É importante colocar essa opção de salvar somente feições, e dar um OK. Pronto, salvou, remove, e agora vamos fazer os pontos. Pessoal, então, continuando aqui, a etapa 2, a gente tem que escolher os pontos pluviométricos, que estejam tanto dentro, como fora, da área de estudo. Então, aqui eu estou usando, só vou usar os postos pluviométricos da AE, tá? De São Paulo. Então, você entrando aqui no Google, digita aqui, ó, rede, rede hidrológica da AE. Clica aqui. Vem aqui, hidrologia, no segundo link, vem aqui, ó, acesso, tá? Seleciona os pluviométricos, e aqui eu venho em mapa, tá? Eu clico aqui na bacia que eu quero, todos os postos, e aqui é uma dica, uma setinha, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, o município. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma tabela com as coordenadas dos postos, tá? Então, o município que eu estou trabalhando aqui, ó, São Caetano do Sul, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou dar mais um zoom aqui, tá? E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer um polígono envolvente pegando os pontos dentro e fora do município, tá? Então, o que eu faço? Eu uso a ferramenta de captura, tá vendo aqui, ó, novo. E aí, ó, eu faço um retângulo pegando aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, aqui são mais ou menos os pontos que eu vou ter que usar. Então, primeiro eu vejo os pontos que estão dentro do município, né? Então, aqui, ó, E3163, eu vou anotando, coloco aqui do lado, crio uma tabelinha aqui no Excel, ó, posto, latitude e longitude, tá? Então, aqui, ó, vamos lá, posto, E3163, certo? Tá aqui, ó, E3163, depois E3085, E3085, depois esse aqui, E3029, E3029, e esse aqui, E3022, E3022. Então, esses aqui são os que estão mais ou menos dentro, né? Com a ferramenta de captura, eu venho aqui, ó, dou um salvar como, tá? Ou eu dou um copiar, copiar e abro o paintbrush, colo aqui. Por quê? Aí eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de formas, e essa ferramenta aqui, ó, linha. Muda a cor por um verde, e aqui, ó, você vai traçar um polígono que pegue todo o município, certo? Então, aqui, ó, então daqui até aqui, quais são esses dois pontos? Então, eu venho aqui, ó, tá embaixo de São Paulo, esse ponto aqui, ó, E3246. Então, eu venho aqui no Excel, E3246, tá? Depois, eu venho aqui no paintbrush, o ponto mais próximo, até aqui. Esse ponto, E3248. Então, E3248. Depois, eu venho aqui, ó, e pego, posso pegar direto esse ponto aqui, ó, tá? Se eu quiser pegar esse ponto aqui, ó, como é de dar, acho que eu vou pegar direto esse, tá? Esse aqui, ó, vou pegar esse aqui. Aí eu venho aqui, que tá embaixo, que é esse ponto aqui, ó, E3166. Então, E3166. Depois, eu venho aqui e pego esse ponto aqui, que é o próximo. Né? Vem, vem pra cá, vem pra cá. Esse aqui, que é o E3159. Então, E3159. Beleza? Depois, ó, esse aqui é o E3159. Aí, depois, eu fecho aqui, né? E3150. 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 E aí, por último, esse aqui eu já peguei. E aqui eu fecho, né? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Eu pegaria. Daqui, né? Que é o E3150. E daqui. Já pegaria esse aqui, ó, direto. Que eu já peguei, tá? Então, ó, eu vou ter quantos pontos? Eu vou ter nove pontos. Quanto mais pontos você tiver, melhor. Você vai ter uma qualidade, uma precisão melhor. Daria pra usar só esses nove pontos pra um, por exemplo, um artigo científico ou pra um trabalho? Não, teria que ter mais pontos. Mas, pra fim didático, eu acho que já é o suficiente. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses pontos. Vou clicar em cada um deles. Pra descobrir a latitude e a longitude, tá? Então, você vem aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui dentro, ó. Ó. O que eu posso fazer? Como eu já tenho os pontos, eu posso clicar dentro dele. Então, por exemplo, ó. O E3022. Ó. Eu copio isso aqui, tá? Latitude eu copio. Ó, E322. Cola aqui. E copio a longitude, tá? E vou fazendo isso pra cada ponto, tá? Individualmente. Certo? Como eu já tenho um ponto aqui, eu posso pesquisar, tá? Então, pessoal, eu vou fazer isso manualmente. Vou pausar o vídeo e depois eu volto, tá? Voltando aqui, pessoal. Então, eu peguei as coordenadas, né? Tem coordenada grau, minutos e segundos. E também aproveitei e peguei o nome do ponto, né? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que converter em graus decimais, tá? Então, eu vou escrever aqui também latitude. E aqui, longitude. Certo? E aí, eu vou pegar e vou colocar o primeiro número, né? Então, é tudo 23. Beleza. Então, eu vou pegar aqui 23 em tudo, né? E também 46 em tudo, tá? E aqui do lado, ó, eu vou digitar como minutos. Eu tenho que converter isso daqui em graus, né? Em graus decimais, né? Então, eu vou pegar assim, ó. Minutos. É uma coluna temporária. Minutos latim. E minutos longe. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que um minuto... Eu sei que... Eu sei que o quê? Que um... Um grau aqui que valeria uma hora, né? Então, eu sei que... Um grau tem o quê? Tem 60 minutos. Então, eu vou pegar todos esses valores aqui, ó. 36 e vou dividir por 60, tá? E assim por diante, ó. 37 dividido por 60, ó. Igual 38 dividido por 60. Igual também 38 dividido por 60. E vou embora. Igual 34 dividido por 60. Igual 35 dividido por 60. Igual 37 dividido por 60. Igual 38 dividido por 60. Igual 40 dividido por 60. Certo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa pro long aqui. Pra longitude. Então, 33 dividido por 60. Ó, eu sei que os três primeiros é 33. Então, beleza. Depois, 35 dividido por 60. Depois, 37 dividido por 60. depois 30 dividido por 60 depois 31 dividido por 60 depois 32 dividido por 60 e depois 34 dividido por 60 certo? vamos trabalhar com 5 casos depois da vírgula tá? pra ficar bom e aí eu vou criar o que? vou criar os segundos lat segundos lat e segundos longe agora o que eu vou fazer? vou dividir por 3600 porque eu sei que 1 grau tem quanto? 3600 segundos então vou pegar o 20 dividir por 3600 e vamos embora 0 aqui é 0, né? 0, 0 0, 0, 0 aqui 6 dividido por 3600 depois 47 dividido por 3600 e aqui também é 0, né? e agora aqui é a mesma coisa 20 dividido por 3600 0, 0, 0, 0, 0 igual a 6 dividido por 3600 47 dividido por 3600 e aqui 0 o que eu vou fazer agora? eu vou somar esse com esse e com esse e aí eu vou ter a latitude e a longitude certinho, tá? então eu vou pegar isso aqui, ó vou jogar aqui pro lado e aí, ó o que eu vou somar? tô me baseando aqui, ó o que eu vou fazer aqui, ó? 23 mais e mais minutos mais segundos certo? ó e aí eu arrasto tudo pra cá longitude vai ser o que? esse mais minutos longitude mais segundos longitude certo? arrasto certo? beleza o que eu faço agora? copiar e colo com valores tá? e isso aqui eu apago beleza eu tenho aqui bonitinho a minha tabela tá? posso excluir vou até manter isso aqui mas eu vou excluir isso aqui tá? vou manter aí eu vou salvar salvar como vou lá na tabela downloads eu vou deixar esse exercício aqui na descrição do vídeo pra vocês treinarem depois tá, pessoal? então eu vou salvar como dados dados coordenadas os postos tá? xls também eu vou salvar como csv então eu venho aqui procurar e vou salvar como csv separado por vírgulas tá? e aqui ó coordenadas dos postos beleza posso fechar não e agora eu vou adicionar aquela tabela csv aqui vou criar o shape novo tá? voltando aqui pessoal então eu esqueci de colocar o valor negativo né? porque o Brasil ele tá situado no município sul então é negativo tá? então aqui eu vou colocar negativo em tudo quando terminar eu eu volto aqui pessoal tudo negativo já salvei o csv e agora pra converter em pontos tem que usar o QGIS 2.18 que eu tentei no 3 não funcionou então eu venho aqui nessa opção ó texto delimitado venho em procurar vem aqui em procurar ponto csv ó eliminador personalizado ponto e vírgula ó ele já identificou tá vendo? latitude e longitude tá? ó latitude não latitude voltando aqui pessoal latitude é x e longitude é y dá um ok pronto os pontos foram criados tá? agora o que a gente vai fazer pra verificar se tá certo você pode fazer essa opção aqui ó web quick map service vou habilitar o satélite só pra ver se tá pegando certinho então voltando aqui pessoal coloquei a imagem do Google de fundo ó casou certinho tá? beleza tô com as coordenadas aqui agora eu vou salvar ela como é coordenada latilong né desculpa cirgas2000 coordenada plana então vou escrever aqui ó pontos pluviométricos não vou adicionar e dou um ok override beleza zero aqui volto e adiciono os pontos pluviométricos adicionar agora sim ó aproximar para a camada olha só que legal nós temos os pontos tá? qual que é o próximo passo? então esse passo que a gente fez foi o 3 né fazer o recorte o próximo passo é baixar a série histórica de cada de cada ponto pluviométrico então o que eu vou fazer? eu venho aqui no site né então vou pegar aqui e vamos embora tem que abrir o Excel né deixa eu abrir o Excel beleza tá aqui ó então eu vou começar a baixar os pontos tá então eu vou começar de baixo pra cima e 150 eu quero chuva mensal ó vai de 66 até 2015 baixar a série salvar como e aí eu vou salvando tá cada série próximo e 159 eu venho aqui chuva mensal verifico ó vai de 99 a 2016 baixo salvar como e aí eu vou fazendo isso pra cada um vou passar o vídeo aqui pessoal pra não terminar eu volto tá então voltando aqui pessoal eu criei aqui os 9 arquivos tá e aí o que eu vou fazer? eu vou inserir cada cada arquivo né você tem que apagar isso daqui tá ó você tem que apagar tudo isso aqui certo? e aí você vai inserindo tá então E22 você vai inserindo aqui ó copia vem aqui ó cria um cria um um arquivo aqui ó aqui escreve geral opa geral e aqui você coloca E 3 0 22 dá um control V aqui e vai fazendo isso é sucessivamente tá então aqui ó E3 22 então beleza fecha aqui aí continua tá E3 22 aí próximo E3 29 deleta tudo isso aqui né se você vier aqui ó clica aqui pra pegar tudo control C esse aqui é o E3 29 E3 0 29 dá um control V e aí continua eu vou fazer isso quando terminar eu volto tá voltando aqui pessoal já criei todos os pontos uma uma aba pra cada ponto né e agora eu vou fazer o que eu tenho que definir qual vai ser a minha série histórica tá então a gente tem que dar uma olhada aqui ó ó o 22 vai de 37 até 2004 tá então 29 93 tá então eu tenho que pegar um intervalo em comum entre os 9 pontos aqui tá então o que que eu tenho que fazer ó eu tenho que no mínimo 30 anos pessoal então ó aqui já complica ó porque eu tenho só é 96 anos né então eu vou fazer o seguinte eu vou considerar a média de todos os intervalos tá independente da série histórica então tudo que tiver aqui eu vou considerar como média e eu vou agora indo pro pro passo 6 né o período eu vou ter eu vou trabalhar com 3 períodos a média anual certo de tudo né de todos os anos e também vou trabalhar com a média anual período seco e período chuvoso tá então a minha unidade de medida vai ser milímetros por ano tá o que que eu preciso fazer ó eu preciso aqui a média certo ó aqui a média quanto choveu por mês eu vou trabalhar com milímetros é vamos trabalhar com 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 a média só que é o seguinte ó eu vou ter que trabalhar eu vou ter que criar uma coluna aqui de somo e aí eu vou trabalhar com o que? com milímetros por ano tá então em cada coluna eu vou criar aqui total tá total e aí eu vou ter que somar esse até esse tá certo ó vou ter que somar até tudo aqui até o último ano tá ó beleza então aqui ó eu tenho o total de milímetros e trinta e sete tal e aí o que que eu vou fazer? eu vou tirar a média né aqui vai ser a média tá então aqui eu vou escrever média desse aqui até esse aqui então pra esse ponto aqui ó a média foi quanto? mil trezentos e quatro milímetros e quatro do ano inteiro tá e aí eu vou colocar aqui total seco total chuvoso tá então o que que vai ser o total seco? vai ser a soma de janeiro mais fevereiro mais março mais outubro mais novembro mais dezembro vem tudo até aqui certo e o que que vai ser o total? não desculpa esse aqui é o total chuvoso tá fiz errado certinho agora o que que vai ser o seco? vai ser isso aqui ó vai ser abril mais maio mais junho mais julho mais agosto mais setembro né as estações da outono e da do inverno pode ver que sempre vai dar menor tá aí eu venho aqui e arrasto tá aonde der esse valor aqui ó o que que eu tenho que fazer? eu tenho que substituir isso aqui por zero tá não teve não teve medição tá então eu vou colocar como zero e não vou fazer o tratamento estatístico então eu posso usar essa ferramenta aqui ó de substituir tá substituir ó ctrl v e eu ponho zero tá substituir tudo opções é localizar tá substituir tudo beleza agora deu certo tá e aí eu vou fazer o que? eu vou tirar a média também né aqui ó então vai ser essas três informações que eu vou ter que colocar em cada ponto tá vou até grifar aqui ó tá a média da série histórica inteira a média da série histórica do período do período seco e do período chuvoso tá então pessoal eu vou fazer isso pra todos os as estações depois eu volto tá pessoal terminei tudo aqui grifei o que que eu vou fazer agora ó eu criei aqui total né seco e chuvoso então por exemplo ó do 22 eu já coloquei aqui ó agora do 29 então eu ponho aqui ó 29 igual aqui dou um enter aí eu arrasto aqui já tá na sequência né aí eu continuo é 163 então 163 vai ser igual aqui arrasta aqui pode ver que o período chuvoso é sempre maior do que o seco né 85 beleza 246 246 248 olha só esse valor aqui é igual 248 e aí eu arrasto 160 arrasto 159 e por último 150 agora não sei porque no último aqui ficou zerado voltando aqui pessoal então ó eu tenho aqui ó os três valores né e aí o que que eu tenho que fazer eu tenho que pegar esses valores aqui e jogar no no jogar no QGIS né então o que que eu vou fazer na verdade eu vou pegar aqueles pontos e eu vou relacionar de novo no no QGIS 2.18 tá então eu vou salvar aqui aqui eu vou colocar isso aqui tudo como número né isso aqui tá como geral tal isso aqui eu posso apagar tá excluir tá então beleza então o que que eu vou fazer eu vou fazer de novo aquele procedimento tá então eu vou salvar aqui salvar como vou salvar como CSV de novo CSV ok fecho e aí vamos tentar de novo vem aqui ó texto camada de texto procurar condenada pontos isso longitude latitude beleza ok criou os pontos vamos salvar como vem aqui ó pontos fluviométricos remove vem aqui coloca como camada tal buscar pontos fluviométricos adicionar ó como tá aqui legal ó ó doble quer dizer número real tá vendo ó tá certinho dá um ok overwrite pronto descartar vem no QGIS 3 adiciona aqui adicionar então close vamos ver beleza olha só eu tenho aqui todos os valores e agora eu posso interpolar os dados tá então eu tenho os valores aqui ó total né seco e chuvoso tá então ó o que que a gente vai fazer a gente vai usar a ferramenta de interpolação a ferramenta de interpolação você vem aqui ó em raster é cadê cadê miscelânea análise em verdade tem que ser não tá aparecendo aqui vamos tentar digitar aqui ó idw aqui ó interpolação idw pontos fluviométricos beleza eu quero o total tá adiciona tipo ponto distância de coincidente extensão máxima usar extensão aqui ó da camada então aqui eu vou usar São Caetano certo tamanho do pixel é no caso eu vou colocar 10 tá 10 metros 10 metros e aí eu dou um executar olha só que legal pessoal já executou tá vendo ó já tem o interpolador e aí eu vou salvar esse interpolador aqui ó exportar salvar como então eu venho aqui né e aí eu salvo em downloads mesmo como total né total salvar ok beleza vem aqui de novo interpolar pontos fluviométricos agora eu seco adiciono extensão usar extensão da camada então eu vou usar extensão do limite de São Caetano aqui eu ponho 10 10 e dou um executar beleza tá salvar exportar salvar como então esse aqui é o seco seco ok beleza seco ok e agora eu vou fazer de novo pro chuvoso pontos fluviométricos chuvoso clica no botãozinho de mais aqui eu coloco aqui pessoal resolução espacial se você colocar um cada pixel vai ter um por um vai ficar um tamanho bem maior tá então eu vou deixar 10 metros aqui só pra ficar mais leve e aqui eu escrevo chuvoso chuvoso executar valor de parâmetro inco peraí ah tá aqui usar extensão de tela são Caetano ok executar prontinho vamos adicionar aqui o chuvoso beleza remover e agora tá aqui pessoal ó eu tenho os três as três superfícies né os três mundos digitais como é que a gente interpreta isso aqui ó da forma que tá cor escuro o valor mínimo o cor branco o valor máximo tá só que pra ficar melhor eu vou recortar pelo pelo limite tá então eu venho aqui ó em raster extrair recortar pela camada máscara tá então camada de entrada vou colocar aqui total e eu vou recortar pela camada são Caetano tá aqui eu vou colocar valor não definido e aqui dá um executar pra ver como vai ficar ele vai criar um raster temporário vamos ver como vai ficar recortou olha lá que legal pessoal olha lá recortou então esse aqui é o total né então eu vou eu vou vir aqui vou remover isso aqui remover né e aí eu vou vem aqui ó exportar salvar como aí sim dentro da pasta eu coloco modelo eu coloco assim é pluviosidade total idw certo beleza e agora eu vou fazer isso de novo raster extrair pela camada máscara só que agora vai ser pelo seco seco são Caetano vamos executar vamos lá como ficou beleza recortou então eu venho aqui exportar salvar como aí eu ponho aqui ó pluviosidade seco né período seco idw seco idw salvar ok recorto esse aqui por último eu faço raster extrair pela camada máscara o chuvoso são Caetano executar prontinho seco e chuvoso pode ir embora e aí eu salvo exportar salvar como exportar salvar como e aí eu venho aqui ó escrevo período chuvoso prontinho beleza pessoal então aqui ó eu tenho os três os três rasters tá e agora eu vou mudar a rampa de cor a simbologia clico aqui falsa cor eu gosto de colocar essa camada aqui ó espectral não eu gosto de colocar é pode ser espectral ou eu gosto de colocar essa verde aqui ó essa verde aí que a configurações eu ponho mínimo e máximo real tá real classifico e aqui tem que ter a opção de inverter inverter gradiente de cores isso então aplicar ok ó que legal ó que legal período chuvoso vamos fazer pro seco também falsa cor aqui você coloca real aqui você coloca inverter cores aplicar aplicar ó lá certo e na probabilidade total mesma coisa falsa cor aqui você coloca configuração precisão real e aqui você coloca inverter gradiente de cores aplicar ok minimiza tudo ó que legal certo e aí é só montar o layout tá então eu segui aqui todos os passos tá certo ficou faltando um layout vou fazer daqui a pouco tá é interessante aqui no layout vamos já vamos fazer o layout vamos lá então pra criar o layout o mapa né você vem aqui ó então vou deixar o total aqui ó o limite eu vou clicar aqui ele vem simbologia eu vou deixar preenchimento só que eu vou deixar contorno simples tá e aqui eu vou deixar o tamanho 1 e ok tá aí eu habilito e coloco ele em cima do layout assim tá aí eu venho aqui ó nesse botão mostrar gerenciador e vou criar aqui ó criar tá então vou dar um nome aqui no caso mapa fazia 3 tá aí aqui ó quando você cria o mapa em A3 ele vai vir nessa janela tá aí aqui ó você vai ter você pode clicar aqui ó resize vai sumir vem aqui ó adicionar páginas aí você fala eu quero um A3 tamanho retrato tá ok clica aqui pra centralizar se não me engano ele é aqui e agora eu vou criar o que eu vou criar o mapa tá aqui ó adicionar new mapa centralizo aqui ó deixo centralizado certo aí aqui ó é importante o seguinte ó aqui eu vou trabalhar na escala selecione ele aqui propriedades do item ó escala então eu vou colocar aqui ó aqui tá na escala 29 mil vou colocar na escala 25 então vou colocar na escala 20 mil até eu conseguir preencher tudo vou colocar 15 mil 15 mil não vai caber vou colocar 17 mil aí aqui com a mãozinha aqui ó clica aqui nessa opção e aqui você ó beleza certo ó aqui tá bom então tá agora o próximo volta aqui próximo item é você colocar a borda né propriedades do item isso aqui coloca 17 500 aí aqui ó acho que aqui até caber 17 mil hein tá aí agora beleza agora aqui tem a opção de bordas ó é enquadramento moldura tá põe uma moldura grade vamos criar uma grade modificar grade agora aqui ó modificar grade você vai colocar sólida você vai colocar o que? você vai colocar apenas molduras sólida tá aí aqui ó no intervalo você vai colocar aqui ó intervalo é escala dividido por por 10 então você vai vir aqui ó 17 mil vai dar 1700 ó já apareceu aqui 1700 ó tá aí aqui eu gosto de colocar cruz também não marcador também não apenas moldura tá aqui ó apenas moldura aqui grade vai vamos colocar vou colocar grade vamos colocar aqui sólida tá é tipo de grade sólida linhas interiores e exteriores e aqui vamos colocar apenas aqui ó tá deixa aqui dessa forma fica melhor aí aqui ó estilo aqui não precisa aqui tem a opção de você desenhar coordenado ó draw coordinates tá ó se eu der um zoom ó tá vendo que ele já marca aqui ó seleciona o ruim que toda vez que você deseleciona ele então aqui ó grades modificar grade vem aqui ó draw coordinates então esquerda ó esquerda fora da moldura só que esquerda vertical ascendente e direita vertical descendente tá aqui ó fonte eu gosto de colocar areal tamanho 12 tá distância da moldura eu coloco 1,3 e a precisão 0 tá certo aqui ó eu posso aumentar um pouquinho ó é no olho mesmo tá beleza colocamos a coordenada agora vamos inserir agora vamos inserir aqui eu vou deixar um pouquinho mais pra cima bom e agora eu vou inserir o que? eu vou inserir a barra de escala tá coloco aqui a barra de escala ela é meio que no olho mesmo tá então vou deletar ela editar excluir vou vir de novo vou vir aqui assim então aqui ó eu vou colocar unidades em quilômetro tá e aqui ó segmento vamos ver se eu consigo aumentar aqui aqui tem que ser no olho mesmo tá pessoal então aqui ó segmento direita aqui você tem que aumentar eu vou colocar 4 ó quilômetros né então aqui ó coloquei esquerda 1 esquerda 0 esquerda 1 direita 3 tá e aqui ó fontes fontes tamanho 12 tá bom e aqui e deu a hora colocar ó quilômetro já tá bom então eu vou colocar aqui assim então já tá aparecendo quilômetros vamos inserir agora a legenda né ó adicionar a legenda aqui tá ó tá vendo que aqui a legenda ó deixa eu fechar aqui ó só tá o que eu quero então aqui na legenda ó redimensionar para ajustar beleza aí aqui ó eu tenho que fazer manual tá aqui ó auto update aí você clica aqui ó pra editar tá então aqui ó São Caetano mantém pontos pluviométricos sai fora luzidade seca sai fora esse aqui sai fora aí ó certo aí você redimensiona e aí você pode escrever se você quiser aqui vamos colocar assim ó aqui no você tem que deixar certinho então vamos dar um renome eu vou colocar assim ó cluviosidade aí você coloca milímetros por ano tá e aqui você escreve bonitinho limite é município de São Caetano do sul pode ficar bonitinho né certo você pode aumentar o tamanho se você quiser eu acho melhor aumentar o tamanho tá então o que você pode fazer você pode vir aqui ó fontes tá então aqui ó fonte do item é vamos colocar 14 aqui também 14 deixa tudo 14 14 e aqui 14 eu acho que assim tá bom certo ó coloco aqui do ladinho certo aqui daria título né vamos escrever legenda pode ficar bonitinho né pode aumentar um pouco você pode até fazer com que você crie colunas tá aqui ó colunas contagem duas se você quiser o três no caso você pode aumentar mais diminuir melhor deixar uma só e aí você deixar bem maior assim tá no caso pode por aqui é só questão de de estética tá pessoal aqui assim ó aí eu vou um pouquinho pro lado um pouquinho pra cima aí aqui assim aí aqui ó deixa assim se é melhor aqui e aqui a gente pode escrever assim ó é o norte né tá faltando norte então adicionar imagem seleciona aqui seleciona agora aqui ó parâmetros ssv search search direct carregando aqui você escolhe o norte ó aqui tem algumas opções de norte se eu não me engano aqui ó escolhe o norte que você achar melhor tá ó vou colocar tem algumas opçõezinhas aqui acho que eu vou deixar tem essa eu vou deixar essa aqui do norte mesmo tá ó tá muito grande né você pode colocar aqui assim ó o seu mapa e você pode pintar ele cor de preenchimento põe preto também ó deixa assim bonitinho e aí você tem que só colocar a informação né do então aqui você põe clica aqui no texto ó faz um texto aí você escreve assim ó você escreve é datum sirgas 2000 fuso 23s utm tá fonte eu gosto de colocar o número 14 e aí é só posicionar onde você quer eu costumo colocar em cima da barra de escala prontinho o mapa tá pronto então o mapa tem que ter você pode também colocar quem elaborou a data mas assim eu vou deixar assim mesmo tá aí você vem aqui em arquivo exportar pdf exercício mapa pdf salvar save e aí ele vai criar o pdf vem aqui na pasta aqui ó mapa pdf deu 1 mega de tamanho olha lá que bonito tá vendo ó então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tá do vídeo vou zippar deixar o conteúdo zippado aí se vocês tiverem alguma dúvida é só postar nos comentários tá então é isso e bons estudos lo que vocês tiverem é isso que vocês tiverem tá que vocês tiverem